E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vem ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, vai deixando o like, se inscrevendo, então bora lá reagir as batalhas e vai deixando o like, hein? RimaSoloHD, Guarulho, JP Imprego, no segundo lugar, Barreto e Dobre, Barreto e Dobre, eles não ganham do Mano Underground, nunca, é que cê sabe que eles não pegam esse round, até porque o seu verso é fraude, percebeu fundo, só vocês que se inscreve, a gente também sabe, ensinou, o JP agora te ensinou, quando o JP rima na base e te brinca da frase, o JP te lesionou, Mano, ele é o que machucou, olha o pelo dela cantando, Olha o black dele pro alto, igual meu cabelo é diferenciado, mas o black ignora muita gente, mas calma que vocês não batem de frente, nunca, eles nunca batem de frente, porque não é oponente, o black ignora muita gente, se eles batem de fogo vai... Eu não entendo até que corte, mas entendo como, fotos famosas na noite, você não sabe que tem Big Chop, ele falou de bote de cabelo, esse moleque aqui é meu amigo, eu tô ligado que eu não sou barbeiro, a barbaridade que eu faço contigo. Ei, JP, vem aqui moleque que eu sou rei, você falou que tudo que sabe, Mano, eu que te ensinei, ele nem tira, tudo que sabe, pra mim sair do distorço, eu sou tão amigo, que eu vou te ensinar até o que eu não posso. Isso é amizade de verdade, eu não sei, mas eu sei que nós é da quebrada, eu entendo, sai da frente, eu não quero mais ver sua cara, sabe por que eu faço a levada, você tá ligada aqui, me levada, eu não te ensinei tudo que eu sei, por isso que não sabe de nada. Paz, sabe de nada que eu já sou baixo, que o beat te bate, tipo o frecote da gringa, tipo o beat ouça mais, calma que a barra já acabou, você já sabe que é sem conflito, oh, cheio de frio, sou bom no bloco, reclama com o DJ, mas não comigo. Eita! Demorou! E eles que param embaixo, embaixo é do pé, só que, pelo visto, lugar de verme é esse que é, é, e hoje esse escavaço vai sair, maluco pedaço em belé, maluco tá em pedaço, liga pro tio Phil pra ele salvar vocês, vai virar tipo uma pizza, só que nem em oito, é em três, corto em dezesseis pedaço, com a katana do japonês, realmente vocês vai ver que o samurai colou terceira vez, Calma que agora eu acerto o flow, ok, paro pra mim respirar, se odiou minha referência, porque copiou, então, eu quero até saber, cê pega a katana, hoje o gordinho tá com fome, é, legal saber que cê não é indigente, e saber que a minha escada hoje tem um sobrenome, Uou, a escada tem um sobrenome, e também tem uma grande barriga, e já que o japonês colou pela terceira vez, eu tô com uma katana e corta a cabeça da ida, irmão, você não continua não, e é por isso que é vacilão, É claro que todo mundo já conhece sua cara, quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão, que acha que a vida é um filme, mudou pra um anime, você até o japonês, então vou falar o nome pra você, sugiro que cê gime, sugiro que cê bata, sugiro que cê parta, sugiro que cê gime, pois eu me sinto esparta, pode todo mundo me criticar, mas precisa ser um primeiro pro segundo, seu na praça. É, é realmente irmão, porque você falou mal, mas depois cê completou pra botar a mão pra cima, eu recomendo que cê solte a katana do japonês, e pegue sua mão e comece a fazer rima, porque senão cê vai só pegado, entenda o cuzão, por isso eu sei quem é, é claro que geral conhece a zona do prado, porque eu vou botar sua cara em base do meu pé. Dizinho! Dizinho! Não é como, até que enfim você botou seus dreads pra jogo, mas se você tá achando que cê ganha no play, caute, e no nobre, cê tá louco, sabe por que eu sou tipo jogador, não vai ter como sua rima na seca, não vai ganhar de nós depois dessa, por amor, cê vai sair careca. Ele não sai careca, porque eu sei que ele é resistência, forte, como o moleque da minha quebrada, eu sei que tu é resistência, forte, é o que eu dou no seu pescoço, Mas cê sabe que eu vou até amanhã, se você tá atrás da lourinha, não posso fazer nada, ô Tarzan. É, e eu entro nesse beat, olho nos seus olhos e a verdade, eu sei que quando a gente tá aqui representando a nossa cidade, muito verdade, só que na minha frente agora cê vai perder, muito obrigado mestre por cê ter me ensinado, eu vou usar, eu aprendi com você. Aprendo já com você, você sabe que agora tô improvisado, logicamente aprendo com menos, o melhor de Guarulhos tá brotando do lado, vocês tiveram lá no seu pescoço, só que você é inteligente, essa porra é pirata do caribe, perola negra te amassando, mas a frente. Amassando na minha frente, mas eu percebi que a fase não passa, você é igual perola negra, eu te coloco dentro de uma garrafa, você disse que eu sou seu mestre, realmente eu sou seu sensei, eu te ensinei tudo o que eu queria, mas eu te ensinei tudo o que eu sei. Esses caras hipocrisia, cê falou de pirata, seu flam é pirataria, e quando eu tô rimando, tudo vai pelos aires, pirata eu só te maio e navego os sete mores. É, entendeu que eu corto feito um canibete, eu sou um pirata nos sete mares, me deram pinça, vou pintar o sete, mas você vai perder, sabe por quê? Mano, você é um demente, me carangelo, sua amiga, para sentimento, e esse cara me controla propriamente. A própria mente, é por isso que eu percebi que não é possível, você sempre tenta lançar rima, mas eu percebi que isso é inadmissível. Eu não coloquei o ded pra jogo, eu tirei o bucket, isso é incrível, eu só boto os ded pra jogo quando a porra do oponente é de nível. Bate, bate, bate. É, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho, eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando. É, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando. Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ô, 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 ô. Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso. Percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso. Tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Só que fica calmo, eu já vou rimando nessa, mano, eu corto feito um canibete. Era uma batalha, agora vai virar cassina, a gente veio de Guarulhos, foi sete, sete, sete. O que é o cassino? 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 Você falou de cassino de você Nós tá rindo porque infelizmente você tá fora do plano Realmente é cassino, você tá te escondendo Você tá enfeitando a nova aposta do ano Você tá entendendo? Eu tô um pau, é nessas duas cultão Vou mostrar pra você que tem a nova direção É um confronto de nova geração e de antiga Só que sabe porque nessa você tá panguando Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP hoje é eu que tô caçando Já que é rima em 3, 2, 1, C é comum Eu te bato agora mano porque sabe que eu tô na moral Eu sei que você veio de quadrilhos Július eu sei que você manda um flow Que é radical mas pode eu trofei no bicho Tranquilão, você entendeu? Que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo que não tem rima na boca E você se tivesse não ia travar Então calma eu vou botar no seu lugar Sem maldade, não fri Eu tava conversando, repete, não entendi Ae, rima véia Que você tentou mandar aqui para a platélia Lembra lá da estudante Sou seu vacilão Aqui tá mais quente que o próprio caldeirão Conversando, mano eu mato no peito Conversando enquanto falo é falta de respeito Mas tá tudo bem, falo pra você Você respeito é pra quem tem Se fuder E você não tá tendo Por esse motivo você não tá desenvolvendo Aí tô pré, vai se fuder Fogo e gelo então vim derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim cê é um cuzão Calma, pera lá que eu faço articulação Cê pode derreter ou seu babaca Mas cê sabe que eu sou quente como nunca Tipo lava Tipo lava Talvez eu acerto um golpe mais fraco Eita Cê voltou pra casa e é bolado Volta pra casa e é bolado Sabe eu vou fazendo improvisado É que infelizmente cê sai amassado Hoje vai ser difícil Chama um alta de jurado Mas cê fica Cê tá ligado, nego? Vou ser um zé É que você se avacalha Pelo visto chamou o seu amigo Pra poder ganhar batalha Papô, papô, papô Cala tua boca Calma mano que é minha vez Cê já tá ligado, nego? Agora vai virar freguês O newbie colocou O Oclean vai dançar que nem tem folho E por que? Não quer olhar no olho Acho que não Acho que esse cara infelizmente Vai parar no chão Por que infelizmente A sua rima me irrita Não é com o cabelo azul Que cê se tá na gó de vedita Ooooooo De vedita Calma nego, sua guima é escrita Cê já tá ligado, eu já causo seu vinho Cê certeza mesmo que cê é o mais forte, zayajin? Ooooooo Decorada Agora fui o queixo rubro e o queixada É muito foda, pode vá Vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar Por que eu não tô na aldeia É, vou esticar Por que sua rima é feia Você não compete Falou que é 777 Mas para vocês Sem isso eu fui o 666 Ooooooo Ooooo 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 Cê tá ligado que isso aí me é sem critério Sem critério Já ganha dele na nova Que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo só em geração Vai Agora é a vez do meu irmão É É É É É É É É Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse um caixão É É Então não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros e se torna piolho Ele se achou bom Ele se achou bom Você como o Jamorel, o JP é o Leblon Ooooooo Eu sou Leblon Eu sou Leblon De história com punchline nego Estourando sua cabeça e fazendo meu vale Porque eu sempre to te enterrando Como fosse um prego eu tiro Seu ego da frente sou inteligente É Sou neg igual o imposto Eu sou diabo sou quente E eu não morro Com bala Eu to tipo o Fifty sente Cara da noite hoje vai morrer como indigente Yeah Pois deixa que eu Deixa esse flow Deixa esse mano na cara do gol Você até tentou Eu decentei foi Pum 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 Com tabala Pum 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 Se é ruim igual fala Pum 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 peum Porque você tem pão Pum 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 que a arima pra muita mara Mestre de cerimônia animador de plateia Isso daqui é como se fosse religião é uma assembleia Os caras ficou rimando só fazendo onomatopeia Eu me garanto cú rima não com barulhinho Uma coisa que vocês eu não tenho é ideia Eu vi que você tentou me assustar do jeito errado com bala Falou que vai me matar como um indigente onde ta sua farda Eu me entendi o que voce fala voce não vai arruma nada É impossível eu morrer indigente, todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara, todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF, eu subi meu score no Serasa CPF é o incancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história, com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o Acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pego a força, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro, mas nosso talento ele é inestimável Não entendi me comparar, hein, com alguém Eu ganho o Brasil inteiro, eterno MC Mirim Calma aí, calma aí, que meu mano se fudeu Eu te bate de fumaça de bolo e você cresceu Eu faço bem, muito bem, tipo BangPang, tipo BangPang Tipo cê não vem, pois não manda bem Tipo bem, tipo eu tô de bens Tipo mozinha, tem fã e o seu pai tem Mercedes-Benz Tudo bem, tudo bem, tá tudo bem Te matei, te matei, se o botão já te matei Você vai debochar, calma aí que é sem bop E eu sou mais estourado que você no TikTok, tá ligado? Eu vou matando no instrumental Você vai perder porque nós nunca foi rival Cê clama que cê tá fudido Cê tem que ganhar duas nortes e aí você empata comigo Ah, do TikTok, de dancinha Mas a música que virou trend, foi a sua ou foi a minha? Pera, pera, pera Tá ligado, mano, que eu chego improvisando Pera, pera, mano, você é um idiota Eterno, Mirim, eterno saco de pancada de carioca Pera, 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 pera Agora aqui, moleque, eu vou te encaixando Pera, 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 saco de pancada Pera lá, do Johnny Jamba de Playboy Não batalhou com o seu clone Oh, você é Playboy também E eu vou chegando, né, meu barulho Agora que não refém Um Playboy, outro Playboy Que eu fumo assim, não entendi Mas pera, rapaziada, que eu vou mandando no free E pera agora aqui Que então eu vou te bater No bike Mercedes-Benz Com ela que eu pelo você Então, rapaziada, vai deixando o like, se inscrevendo 15 minutos reagindo a várias batalhas Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Que achou do vídeo, que achou do tema Tamo junto, é nóis Falou